Eu não vou, eu não vou, vou ficar na minha casinha, vou ficar quietinha por aqui, mas vai ser a gangue das meninas, né, então fiquem de olho aí, eu não vou falar todo mundo, porque eu não sei como o pessoal quer anunciar, tem gente que tá aguardando, eu na verdade essa foi a primeira vez que eu falei aqui ó, que eu confirmei que eu não vou pra Dubai, mas fiquem de olho aí nos membros também, que logo vocês vão ver quem vai e quem não vai, é legal que a gente crie um suspense, esse aqui também. Mas todo mundo com certeza queria muito estar junto de novo, faz muito tempo que a gente não se vê, a gente é muito uma família, sabe, a gente viaja sempre junto, a gente faz tudo junto, a gente chora, a gente briga, a gente é feliz, a gente realiza sonhos, tudo junto, sabe, então é estranho ficar muito tempo sem se ver, sem realmente poder trabalhar junto, sem ter que ficar nessa coisa de Zoom o tempo inteiro, sabe, as reuniões de Zoom intermináveis, daqui a pouco eu tenho uma inclusive com o pessoal, então a gente queria muito se reunir, mas né, as circunstâncias do mundo ainda são meio complicadas. O que eu mais achei engraçado é que todos os fãs estavam assim, né, a Anny vai, com certeza, a prioridade dela é sempre o trabalho, eu conheço a Anny, eu tenho certeza que ela vai, e eu assim ó... — Um novo membro do United que provavelmente vem de lá, do Oriente Médio, né, você já conhece, já sabe quem é? — Então, nós ainda teremos um processo de seleção, então não tem nada definido, mas é assim... — Ah, não tem ainda definido? Achei que já tinha! — Não, então, não sabemos como vai ser ainda, na verdade, eu sei que nada é definido, então todo mundo tem que segurar firme na cadeira, segurar na cadeira, gente, só uma expressão em inglês que eu fui traduzindo, não fez sentido, mas é... — Eu entendi, mas eu falei, ué, não é assim... — Fui falar, não deu, não deu, mas enfim, eu quis dizer que todo mundo tem que segurar firme e aguentar aí, porque a gente também tá assim, ó, é sempre um passo muito grande... — Quando eu li as notícias, eu achei que já tava decidido quem era a pessoa, assim... — Não, enfim, é um processo, assim, eu não posso confirmar nem desconfirmar nada, porque nem a gente sabe direito o que tá acontecendo, mas a gente sabe que tá nos nossos planos, entendeu? Então, o negócio é, como eu falei, segurar firme e aguardar, passar... — É isso, e é do Oriente Médio mesmo, o novo integrante mesmo, do Oriente Médio. — Pergunta pra Anny se tem novidades de... Fala e choa. — Então, o negócio é você observar também, é o que eu sempre falo, gente, essas coisas eu não posso confirmar, não posso negar, porque eu não sei. Então, você tem que ficar de olho nas redes sociais do Night Night... — É esperar, né? É ser paciente, fã paciente. — O negócio é ser paciente, isso é uma coisa muito difícil pra fã, eu entendo. — Porque é muito... Deve ser muito frustrante você saber que tem uma coisa, mas você não sabe quando vem, de onde vem, como vai ser. Não tá um negócio de, tipo, e você sabe que aquela pessoa sabe. Tipo, eles sabem que a produção sabe de tudo, então, tipo, é difícil saber que a informação tá ali bem debaixo do seu nariz e você não tem ela, sabe? Mas, aguentem aí, que tudo vem, tudo chega. — Aguentem, enfim. — E aí Obrigado.